Olá, sejam bem-vindos! Tenho o prazer de informar que esse é o 400º vídeo do canal, ou seja, são 400 vídeos. E, como sempre acontece, quando tem um vídeo que termina com 100, eu faço uma coisa diferente. E hoje eu vou falar sobre farinhas, essas todas que vocês estão vendo aqui. Há algumas panificáveis, outras não. Algumas próprias para fazer massa de macarrão, outras para fazer bolo. Mas vamos lá, vamos começar. Vou começar primeiro pelas farinhas, que são as semolinas. A semolina é extraída a partir do grão do trigo e é uma parte do grão, chamada endosperma. Nessa textura aqui, ela é usada para fazer o cuscuz marroquino. E, basicamente, é só pegar isso aqui, deixar num caldo fervendo ou na água fervendo. E, cerca de 5 minutos depois, isso aqui vai absorver todo o caldo, normalmente é uma proporção de 1 para 1. E depois é só soltar com o garfo, fica muito gostoso. Aqui eu tenho 3 outros tipos de semolina. Essas duas são semolinas especiais para fazer massa de macarrão. Elas são remaquinatas, né? Elas são, se eu entendo bem um pouquinho de italiano, quer dizer que ela é moída duas vezes, né? Ela é remaquinada. E aqui eu tenho a versão normal e a versão integral. As duas são de grano duro, que é uma espécie de trigo um pouquinho diferente. Além delas, eu tenho essa aqui, que é uma semolina, que é um pouco mais grossa. Parece um pouco até com uma farinha de mandioca. E ela é muito usada para fazer aqueles doces árabes. E eu misturo sempre essa com essa ou essa com essa, para fazer uma massa de macarrão, que tem receita no canal, que é excelente. Vai com ovos e com vinho branco. É muito gostoso. Aqui eu tenho uma farinha que eu comprei, que é importada. É uma farinha que tem um aroma espetacular. E ela tem uma função também espetacular. Isso aqui é uma farinha de malte diastático. Essa farinha é extraída do grão da cevada, que foi germinado. Ou seja, ele foi maltado. Toda vez que alguém falar com você, malte de cevada, malte de trigo, não tem dúvida. É literalmente o grão que é germinado e depois ele é seco e transformado em farinha. Essa farinha aqui tem umas propriedades meio mágicas. Ela é rica em enzimas que propiciam que a farinha que é usada, que ele é acrescentado na massa de pão. E isso permite com que o fermento se alimente bem mais rápido. Essas enzimas quebram o amido da farinha de trigo e das farinhas, propiciando que o fermento se alimente bem. E além disso, como ele quebra e transforma em açúcar, a casca fica super crocante e meio que carameliza quando é assada no forno. Tem essa versão aqui em pó e tem a versão também em extrato, que eu já vou mostrar. O extrato parece um melado bem espesso que quase não escorre. Infelizmente, tanto a versão em pó como o extrato eu não encontro no Brasil. É muito difícil. Esse aqui em extrato eu compro sempre que eu viajo a Argentina e Buenos Aires. É até fácil de encontrar. Esse aqui eu comprei nos Estados Unidos. Além delas, essa farinha aqui é uma farinha de cevada e essa aqui também. Só que essa aqui é a cevada não maltada. Não é uma farinha muito panificável, é uma farinha fina. E ela é excelente para fazer biscoitinhos ou bolachas, como prefiram. Eu uso ela para fazer o biscoito do meu alfajor. Fica uma delícia. Assim como também vai na mistura o amido de milho, né? A vulgo maisena para os outros que compõem para fazer o biscoito. Aqui eu tenho, vou começar aqui, vamos continuar aqui, farinha de centeio. O centeio é um grão que tem um pouquinho menos de glúten, né? Que a farinha de trigo normal. Mas ele é extremamente saboroso. Então, quando ele é acrescentado em poucas quantidades, ele deixa o pão com uma textura. Quase que uma textura de integral, mas com muito sabor. É muito bom. Farinha de trigo integral fina. E aqui eu tenho uma intermediária, que é boa também. É claro que para fazer pão, é sempre que prefira a fina. Porque a farinha mais grossa, ela vai quebrar, o pão vai rachar na hora que ele crescer. E muitas vezes, na hora que você vai transferir para o tabuleiro, você faz aquele cortezinho, né? Para direcionar o vapor. Ou o pão murcha todo, porque não tem a quantidade de glúten necessário para amarrar todas as fibras e reter o gás carbônico que foi gerado pela fermentação. Essa farinha aqui, gente, está escrita aqui para a pizza. Dessa marca aqui da Bung, né? Chama Suprema da Bung. É a minha queridinha do momento. Porque ela tem cerca de 12% de proteína na farinha. A farinha, com mais de 10%, ela já pode ser usada para fazer pão. Mas, se tiver mais, ajuda demais. Para fazer croissant, especialmente, é muito bom. Apesar dela dizer que é para pizza, pizza é um pão. Então, ela serve para fazer qualquer tipo de pão. Mas, cuidado para não cair em armadilha. Muitas farinhas para pizza vêm com outros produtos misturados. Essa aqui é 100% farinha de trigo. Essa aqui eu encontro, eu gosto muito de usar ela também. Mas, em relação à quantidade de proteína, ela tem o básico, né? Que seria 10% de proteína. Aqui, gente, essa farinha aqui eu comprei em Portugal, que aqui no Brasil eu não acho. É a farinha de trigo kamut. O trigo kamut tem uma história muito interessante. É o mesmo trigo que era comido pelos faraós. Ele não sofreu nenhuma modificação genética e ele é extremamente nutritivo. Recentemente, com essa nova onda de produtos integrais, ele tem ganhado o mercado. E, infelizmente, no Brasil eu ainda não vi. Assim como essa farinha de trigo kandeal, que é um tipo diferente de trigo, que eu ainda não achei uma receita ideal para fazer com ele. Mas ele é um trigo com um pouco menos de proteína que o trigo normal. E vamos lá às farinhas sem glúten, né? Algumas até meio panificáveis. Essa farinha mesmo é a farinha do trigo sarraceno. É uma espécie de trigo que não contém glúten. E ela é muito interessante. Parece que o grão do trigo é meio pretinho. A farinha fica toda pintadinha de preto. E ela é usada em composição com farinha normal para fazer pães de textura mais áspera. Mas muito gostoso. Aqui eu tenho a farinha de linhaça, né? Que a linhaça é uma semente. Eu já usei aqui no canal para fazer uns cookies sem glúten e sem lactose. E ficam muito gostosos. Na verdade, os cookies eram feitos com farinha de amêndoa ou farinha de castanha de caju. Que é essa que eu estou mostrando aqui. Ela é um pouco... É como as castanhas de caju não tem uma cor muito homogênea. Acaba que a farinha fica um pouco mais escura. E essas farinhas são boas para dar estrutura. Principalmente a bolos, financiers. E sem colocar farinha de trigo. O bom e velho é amido de milho, né? Que todo mundo conhece. Ele não só serve para fazer engrossar caldos e papinhas e mingaus. Mas ele serve também para muitas outras coisas na panificação. Fazer biscoitos, por exemplo. Essa farinha aqui também tem sido... Eu tenho usado bastante. É uma farinha de grão de bico. O grão de bico é um legume. Eu creio que seja uma leguminosa, vamos dizer assim. Eu acho que ele é primo do feijão, vamos dizer assim. E ele é extremamente rico em potássio e proteína. E eu faço muito com ele a farinata. Que parece uma massa de torta, mas que não contém glúten. Além de ser muito mais nutritivo do que uma massa de torta comum. Aqui eu tenho dois tipos de fubá. Que é o fubá de canjica e o fubá normal. Tenho algumas receitas no canal de pão que levam fubá. E alguns até nem levam farinha de trigo. São pães sem glúten. Além de dar para fazer várias outras coisas com fubá também. Polenta e coisas do tipo. E aqui eu tenho para finalizar aqui a nossa rodada de farinhas. O polvilho doce. Que polvilho normalmente você pode estar pensando em pão de queijo. Mas no Brasil normalmente a gente usa o polvilho azedo para fazer pão de queijo. O polvilho doce. Por outro lado ele é usado para fazer a chippa. Que é uma espécie de pão de queijo que tem a receita no canal também. E que é muito comum principalmente no sul do país. Faltaram algumas farinhas aqui. Que eu já usei farinha de amêndoa. Faltou a farinha de arroz também. Que também entra na composição de pães. Para diminuir a quantidade de glúten. Ou às vezes até suprimir. E além de tudo a farinha de arroz é espetacular. Para não deixar o pão grudar na forma. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse quadrocentésimo vídeo. E é isso. Até a próxima. Vamos aos próximos 100.